Pra gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? Cinco! Parabéns, né? Você está recebendo uma loucura de amor e uma salva de palmas pra ele, galera! E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas? Palmas pra família! E como eu vou cantar com a participação de todos, palmas pra galera! Zé, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim... Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você vê que riro é porque pensaram! Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta, não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar realmente esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. Por que que eu digo isso? Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente... Meu amigo, qualquer Zé Ruela faz isso. Agora, um homem que tem o privilégio de mobilizar uma família... Quando chamaram a gente pra te dar esse presente, não falaram assim... Olha, quem tá dando essa homenagem pra você é A, B ou C. Esse presente de toda a tua família. E você pode ter certeza absoluta, um cara que consegue mobilizar uma família e ter o privilégio de receber esse tipo de homenagem É um cara muito amado, especial e diferenciado. Parabéns de verdade por você ser tão amados, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Pode bater palma que ele merece mesmo, galera. E Zé, relaxa que mulher adora ver homens chorando. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem que mostra Exatamente tudo o que você significa e representa pra toda a tua família. Então, família, amigos, vamos tirar uma casquinha do Zé, vamos ficar bem pertinho dele. Eu quero que ele realmente... Junta mais, junta mais, junta mais. Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês e receba essa mensagem com muito carinho, Zé. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observe suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para os dois, galera. Agora eu vou te mostrar o quanto essa família gosta de você. Quer ver? Todo mundo com as mãos para cima assim, ó. E quem souber... Balança nos braços assim, ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Salta a voz. Até o cachorro está balançando lá. Oh, que beleza! Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Qual é grande o meu amor por você. Que não há nada pra comparar. Vai lançar os braços para os dois, né? Para poder me explicar. Que só vocês tem algo. Oh, mãe grande. Meu amor por você! Uma salva de palmas para o Zé, galera! Galera, Zé, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar. Uma das cúmplices de dar esse presente pra você foi a sua cunhada, Sônia. Cadê a Sônia? Uma salva ali. Vamos, galera! E esse é um presente de toda a tua família. E a dedicação foi tão intensa que eu tenho uma cartinha da sua família pra você. José, ou melhor, Zé, imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha e que muita gente deve estar pensando que essa família é louca. E você sabe, né, Zé? Nós realmente somos. E todos nós somos loucos por você. Queríamos te dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado em seu coração e na memória de todos. Queríamos te dar um presente não pra você se sentir o homem mais envergonhado da rua, mas te dar um presente pra você realmente se sentir o homem mais amado. E essa foi a forma que todos nós encontramos pra te desejar um feliz aniversário. Dizer que você é muito importante e muito especial em nossas vidas. Amamos você incondicionalmente. E queremos, do fundo do coração, te ver sempre feliz. Feliz aniversário de toda a sua família. Zé, essa moça que tá tirando o cartinho de você aí, quem que é? Mulher. Então chega aqui, vem cá, amiga. Uma salva de palmas, galera. Olha, eu adorei a sua resposta. Porque quando você tem um relacionamento que o cara chega e fala assim, ó, essa aqui é minha esposa, é um relacionamento zoado. O cara tem que falar, é minha mulher. Não é verdade? Quando eu perguntei, o que você é? A mulher. Sentir firmeza. Uma salva de palmas, galera. Gostei, muito bom. Às vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone e o povo morre de vergonha. Fala assim, ai meu Deus, o que que eu vou falar? Então eu vou te dar uma dica. Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, fala o que vem do coração. Mas eu vou te dar uma força, quer ver? Olha lá. Uma salva de palmas, galera. Ai, que beleza. A homenagem foi minha irmã que fez. Ela fez o nome da família. Mas eu vou aproveitar pra agradecer o meu chute. Ele é especial. Olha esse povão aqui. Mete tudo aqui por causa dele. Tem gente que veio só porque é ele. Porque se não fosse ele, não vinha. Olha a outra parecida ali, ó. Não viria se não fosse ele. Então ele é especial na vida de todo mundo. E a gente ama ele. E eu te amo, morô? Mana, obrigado. Vamos lá, galera. Beija, 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 beija. Capricha aí, Zé. Hoje é noite, goitê. Oi. Zé, pra dar um selinho e não um sedex. Queria que vocês ficassem mais juntinhos, Zé. Chama minha amiga Sônia. Chega mais também. Vem cá, Zé. Uma salva de palmas, galera. Primeiro eu quero te agradecer pelo carinho, pela confiança e é muito legal a tua família. Eu achei muito, muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui. Galera, uma salva de palmas. Eu acho que está fraco. Mais palmas. Agora sim. Falou. Eu fiz isso em homenagem ao meu cunhado, porque ele merece. Meu cunhado é o melhor cunhado do mundo, é o melhor pai do mundo, é o melhor marido do mundo pra minha irmã. E ele é um pai assim, substituto pra minha filha também. Então, o Zé merece. Ele merecia muito mais, né? Eu queria uma drag também, que era pra vacalhar geral. Mas não foi possível, tá valendo, Zé. Obrigado por tudo, eu te amo. Muito bom. Falar pertinho. Eu queria chamar o... Eu não sei se é um filho, se são dois, se são vários, mas eu queria que ele sejam três. Então chega mais os filhos. Vem cá. Os filhantes. Chega mais. Seu namorada se arrastou? Ai, neta. Ô, caramba, vem cá. Uma salva de palma, galera. Ele já puxou a sigla, venha. Não tava combinado, né? Mas eu vou dar uma dica pra vocês. Fala o que vem do coração. Vai fluir naturalmente. Uma salva de palma, galera. Bom, eu só tenho a agradecer, porque meu pai é o melhor pai do mundo. Não tem mais nem o que falar. É o melhor. Te amo, pai. Te amo, pai. Eu também. Te amo. Sem dúvida nenhuma, ele é o melhor pai, marido, vô, tio, amigo, irmão, todo do mundo. Quero agradecer aos dias que, mesmo com dor, ele vai me buscar à noite. Ele é especial. Te amo. A Bia vai dar um discurso. 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 É isso. Eu te amo, mãe. Obrigada por tudo. Mandou bem. Mandou bem, Bia. Então, vamos lá pertinho desse presentaço de Deus que vocês receberam. Galera, eu deixo o microfone aberto aqui pra quem quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário pro Zé. Mais alguém? Quem vem? A Bia vai dar um discurso. Uma salva de palma, galera. Poxa vida, eu acho que eu tô na família há cinco anos. E... Ah, é, pra fazer cinco anos, né, agora, de março. Meu, não tenho o que falar da pessoa do Zé. Acho que o melhor salva que eu já tenho, né, que já tive. E... Assim, meu, agradecer por tudo. O cara, muita gente fina. A pessoa, acho que, com o caráter que ele tem, é a pessoa mais trabalhadora que eu também já conheci. Vou ter o que falar, Zé. Também te amo, também, Zé. Palma pro Júlio! Eu acho que tá fraco, Júlio. Eu vou pedir mais palma pra você, ó. Palma pro Júlio! Eu, palma pro Júlio, eu amo muito na minha vida. O que que você amou pra mim? Eu amo muito na minha vida. Eu não gosto de meter. Eu quero ser ainda muito, muito, pai. Eu amo muito, meu, pai. O que que você amou pra mim? Boa, garoto! Mandou, mandou muito bem. Quem mais, galera? Então, eu vou falar uma coisinha pra vocês. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Zé. Junta mais, galera. Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Zé, prometo que eu não vou mostrar pra ninguém esse vídeo. Só vou colocar no Facebook. Fica tranquilíssimo. Eu acho que o Zé tinha que fazer um discurso. Vocês não acham? Não chega mais, Zé. Vem cá, Zé. Vem cá, vem cá, vem cá. Bora, frisar, galera! De verdade, eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. O carinho, o respeito e o amor da sua família. Isso não tem preço. Não tem nada que pague isso. Eu acho que tem muita gente que fala que homens são todos iguais. E eu acho que pessoas como você mostram que a nossa classe já tem salvação. E existem realmente pessoas diferentes. Eu acho que é muito fácil amar. É só a gente se abrir o coração e realmente buscar felicidade. E é isso que você fez. Galera, uma salva de palmas pro Zé. Mais palmas pro Zé. Até os vizinhos estão escondidos aqui, vendo a loucura também. Obrigado, vizinho, por deixar parar o carro na porta. Valeu! Bom, eu sou ruim com as palavras, cê sabe, né? Mas eu queria agradecer a vocês de estar aqui comigo, tá? Essa minha cunhada... Não vale nada, mas eu amo ela. Mas peraí, você tem que falar agora do seu amor e dos seus filhos? Não, não tenho o que falar, eles são todos pra mim, né? Não é só filho, não tem irmão, tudo, tudo. Tão umas coisas ali, ó, que... Não é tudo gente boa, tudo. Olha, minha amiga, eu não sei não, mas de jeito que ele tá com esse olhar pra você, acho que ele vai olhar pra você e falar assim, amor, se prepara que hoje eu vou lhe usar. Não sei não, mas de jeito que ele vai olhar pra você e falar assim, amor, se prepara que hoje eu vou lhe usar. Agora, quem souber, solta a voz e canta bem alto. Não sei não, mas de jeito que ele vai olhar pra você e falar assim, amor, se prepara que hoje eu vou lhe usar. Não sei não, mas de jeito que ele vai olhar pra você e falar assim, amor, se prepara que hoje eu vou lhe usar. Não sei não, mas de jeito que ele vai usar. Não sei não, mas de jeito que ele vai usar. Parabéns! 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 Hoje é o seu dia, um dia feliz! Parabéns! Parabéns! Conte uma vez que a gente vai ser feliz! É TIG! É TIG! É TIG! É TIG! É TIG! É TIG! É hora! É hora! É hora! É hora! TIG! É TIG! É TIG! É TIG! É TIG! Hoje vai ser uma festa! Porém, para nada, tudo esse pra você! É o seu aniversário! Vamos desejar, de saber, de saber! Que felicidade, não é o meu coração! Que a gente vai ser feliz! Que a gente vai ser feliz! Vamos desejar, de saber, de saber! Que felicidade, não é o meu coração! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, um dia feliz! Parabéns! Parabéns! Tante novamente, que a gente tá feliz! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, e tem um dia feliz! Parabéns! 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 O meu tio vai ser, e a gente tá feliz! Parabéns Zé por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem Quero fazer um agradecimento especial a Sônia, obrigado pelo carinho e pela confiança Em nome de toda a sua família, muito obrigado por me dar o privilégio de estar aqui Parabéns Zé por ser merecedor dessa homenagem Galera, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família no Zé galera Valeu galera, tchau pessoal